Olha aí galera, vou mostrar aqui pra vocês aqui, a galera sempre pergunta aí na... Se pergunta às vezes como é que aluga um carro 4x4, e aí galera, dá pra alugar e tudo, quanto custa né galera? Galera, meu amigo alugou essa S10 aqui, ela é 21, 22, carro zero, ele alugou aqui, vai passar um mês de férias por aqui E alugou essa S10, fazia aí uns passeios, ele gosta de 4x4, gosta de trilha E tá com a família, andar também por Fortaleza, fazer algum passeio de praia E eu vou galera, no decorrer aqui do vídeo, vou colocar aqui uma conversa que a gente teve aí dentro da caminhonete Falando como é o processo pra alugar um 4x4 Não é barato, já adianta galera, o pessoal me pergunta muito Não é barato, é caro, tem muitas restrições E ninguém, você não vai chegar pra alugar um carro 4x4, um dia ou dois dias, eles não vão lhe alugar O Apalazão, fiz um vídeo também do Apalazão aqui O Apalazão aqui que tá na família O Apalazão aqui que é da família desde zero E é isso galera, vou mostrar aí pra vocês, colocar aí no decorrer agora A conversa que a gente teve dentro da caminhonete aqui, falando sobre a alocação Mostrando essa aí, é um S10 LT 2021-22 Olha, o aro dela é igual o aro da Midnight lá do Day of 7 Os pneus HT, né, aquele mesmo pneu do Brito Vou até dar uma dica boa já pra ele de cara Não baixar muito esse pneu, né, como aconteceu lá com o Brito, já deu uma destalonadazinha Bota aí, 13 libras 13 libras, baixar menos que 13, não, acho que vai não ter perigo de estalonar E é isso galera, segue aí o vídeo, ó Com a gente dentro do carro aí, embarcado, on-board E conversando sobre essa alocação As regras, como é que ele fez, documentação E é isso, valeu galera Segue o vídeo Diga aí galera do canal Estamos aqui, viu, equipe forte aqui, viu Galera, estamos aqui nessa S10 aqui S10 aqui, deve ser 2020 essa S10 Ou é 21, ela viu, já é a frente nova Tem aqui os... Ah, deve ter aqui, ó É Não sei, eu já olho Galera A galera sempre pergunta Quanto é pra alugar um 4x4 O pessoal sempre pergunta O dia que aluga o 4x4 Tem alguém que aluga o 4x4? Tem alguém que aluga bug? Bug? Eu passei na frente da alocadora E tem um bug ali, pode até ser que aquele cara Aluga bug, lock bug Galera, aqui eu tô aqui com o meu amigo aqui Doutor Robson O homem tá passando as férias aqui em Fortaleza Toca aí, pessoal Aí galera, ele alugou essa caminhonete aqui E o prêmio dele... Foram 3 ao total, não foi, Robson? Foram 3 caminhonetes ao total E essa aqui Ficou no valor da mensalidade E da mensalidade não Da diária, né Quanto foi? 500? 500 500 reais Mas também porque ele tá alugando vários dias 30 dias Um mês 3 caminhonetes Entendeu? Normalmente é 700 euros É 10 reais 700 reais O homem só fala em euro, viu? Normalmente é 700 euros É porque o homem vem lá de Portugal E o homem tá na cabeça do euro aqui Mas a gente tá aqui no real Pois é, galera Aí Aqui foi 500 conto Mas é isso Foi essa Foi uma high lux também, não foi? Foi duas high lux e uma S10 E a high lux era da nova, Robson? Das nova Todas nova 2021 Todas 2021 7 mil quilômetros Galera, o carro só tem 7 mil quilômetros rodado O carro é zero Já essa S10 realmente modelo mais novo Com aquela frente escura Vou mostrar já já pra vocês aí Por fora E fica a curiosidade aí, galera Eu disse Porque eu tô mostrando pra vocês Que é uma galera Pergunta aí Frequente aí Sempre a galera pergunta Quanto é que custa Pra alugar um 4x4x4 E eu sei que não é barato E mais Você nem pra Não é pra todo mundo que aluga, viu? Acaba chegar aqui Ah, eu quero alugar um carro Dois dias Acaba, não, não quero não Pode ir embora Porque ele sabe que o cara Que vai alugar ali Dois dias Não tem não É pro final de semana Foi 3 mil reais De calção Que a galera se envolve O Robson O Robson não O Robson é experiente Já teve Já teve 4x4 É... Não morava aqui Mas tem a experiência Já andou muito Já... Ei, Robson Eu tava lembrando Tu alugou um bug Mais uma vez Doido O Robson alugou um bug Mas nessa vez Eu não fui não Mas tu foi pro Morro Branco Foi no bug Foi no morro branco No bug Foi muito top Bem parecida Com a que tu publicou aí No teu canal Mas tu foi em Fortaleza Tu foi logo pela beira de praia Logo Foi logo pela beira Foi Tudo pela beira Ei, cara Quando atolava Dava dor de cabeça Mas desatolava Com muita poli Com palha de bananeira É E o ponto do bug Que você desatola fácil Ele atola Mas em compensação Se você não forçar ele ali Pra ele separar Um empurrãozinho ali E a galera desatola fácil Entendeu E E aí E aí, cara E o bug E olha que o bug É diferente Como eu digo O bug é sentimental Meu amigo Por cabo andar de bug Tem que saber O cabo andar de bug Ele é muito mais fácil Tipo assim 4x4 aqui Você seca os pneus Faz aquela receitazinha básica Difícil Atolar Robson aqui por fora Aqui E por lá Aí você pega É difícil você atolar Entendeu Agora, meu amigo Você Você Pegar um bug O bug É diferente Você tem que baixar Os pneus dele Tá ligado na calibragem Ele é ali Pegar uma areia mais fofa ali Se você não entrar Com o motor cheio Ele pode atolar Entendeu Olhar a temperatura Pra não esquentar Segurar as marchas Só no tempo Só no tempo Aí E outra coisa também Galera aluga carros normais E quer andar em praia Aluga um ônix Aí você vê Às vezes o cara Num ônix Fazendo praia O cara recebeu um lá O cara recebeu um lá Agora Tá falando que caiu Dentro da água O cara deve ter feito Alguma besteira Perto de alguma lagoa E caiu na água E tava lá Todo inundado E tudo Um ônix Um italiano Isso aí Às vezes a galera Também não quero generalizar não Mas às vezes a galera Pega E vai pra Fazer passeio Vai nessa lagoa de kite Entendeu Coisa de kite surf Pessoal vem Diz que essa época É uma época bem importante Aí pro kite É época bom de vento Parece Eu não entendo muito É Aí às vezes o cara vai Faz essa receita também Baixa os pneus Vai com o cara Que conhece a área Mas dá um vacilo Pega aí a atola Não tem ninguém pra resgatar A maré enche Vem pra cima Tem que ter a experiência E outra galera Essa questão ainda Tem isso Se o cara tá com o carro alugado Esse carro Que não é de off-road E O cara tira uma foto lá Do carro Na área E você chega na seguradora Ele leva uma multa E você ainda ganha a comissão Tem essa história aí Na localiza Agora não Que a placa Você não vê mais o estado do carro Você não identifica assim de cara Mas antes Quando você vê aqueles placas Assim Belo Horizonte Muitas das placas Dos caras de localiza Sempre são Belo Horizonte Aí quando você vê Um carrinho prata ali Em cima das dunas Que eu já vi muito ali Pelo porto das dunas Na época que era O Beach Park Passava ali na frente O Beach Park Tinha um balizamento Na frente do Beach Park E a galera via Eu via muito Mas a galera passando ali Nos carrinhos Locadoras Se você tira uma foto Se você tira uma foto Daquele carro E entrega lá na locadora Você vai ganhar Uma comissão E a pessoa Releva uma multa É dessa forma aí galera Eles caçam mesmo É a caça Tem locadora Até que aluga caminhonete E não admite também A pessoa fazer areia Isso mesmo Que da mesma forma Se você tirar a foto Daquele carro e entregar Eu também conheço outra pessoa Esse cara era um dono de locadora Na época ele tinha uma frontier Alugou essa frontier E o cara Andou em areia Ele recebeu as fotos Ele recebeu as fotos E E aí Também deu uma multa lá no cara Multa Lavar E botou um monte de coisa lá Pro cara Pagar E é isso aí galera A cidadezona tá aqui Viu E o homem vai descer pra praia Já já Fazer um passeio aí Tá organizando aí Quer fazer um passeio aí Fortaleza e Uruaú daquele Gere E vamos aí descer Nos litorais aí Tudinho Aí você Pancada Essa cidadezona tá aqui Zerada e tem cheio 7 mil km Primeiríssimo mesmo Aí meu amigo O cara Fora andar Sem vivência Sem saber baixar o pneu Pega o carro Uma máquina Que é esse carro aqui 200 cavalos São 200 cavalos 200 cavalos Não baixa os pneus Não se liga na maré Atola com os pneus Cheio perto da maré A maré vem pra cima Perde o carro E meu amigo E acontece Não é muito Não é pouco Não é muito A gente vê aí Direto a galera Vacilando nessas coisas Sabe Por isso que eu sempre Digo aqui Tem uns videozinhos aqui Dicas básicas aqui Do off-road No canal Que é sempre baixar os pneus E tal Entendeu Eu sempre tô assistindo Teus vídeos aí Que refrescam a minha memória Os vídeos no teu YouTube aí Nicola Sempre tô acompanhando também Sempre vai refrescando as dicas Porque a gente fica muito tempo Sem andar na areia E passa muitos anos sem andar E quando anda Tem que tá refrescando Sempre tem dica nova E nas dunas E na areia O cara tem que tá sempre ativo Atualizado Porque hoje é um dia E amanhã é outra coisa Não, e eu, Robson Eu acredito Todo dia Mas eu aprendo muito aqui Nos comentários Eu aprendi uma cor nova Semana passada O cara disse que A gente tava em cima Um lado da areia Mais fofa Qual melhor aqui, Rafael? Pô, esquerda Aí Aí Esquerda Aí o cara tava dizendo Que o lado da areia Em cima da dona Fica mais fofa É o lado que não bate o vento O lado que bate o vento A areia fica mais durinha E o lado que não pega vento É que a areia fica mais frouxa Que a gente De outra parte Que a gente fez um resgate lá Foi o que o rapaz falou Também não sei se procede Mas foi o que eu Acabei de tá meio enganchado Da 200 Galera, agora aqui em Fortaleza Tem canto que é 50km O limite 50, mocha É muito pouco E aí a placa Tá em cima E aí a placa tá em cima Do pardal E é isso aí galera Vocês viram aí Sobre a alocação O pessoal às vezes Pergunta dessa alocação E a alocação saiu aí Por 500 reais a diária Mas porque foram alugadas Três caminhonetes juntas Esse meu amigo E os primos Dele No caso Saiu 500 reais a diária Mas a diária Normal seria 700 reais Não aluga inferior a um mês Às vezes a galera Quer alugar um carro Por final de semana Essa alocação Geralmente a alocadora No caso de uma caminhonete Um 4x4 Ela só aluga mensal Mais pra empresa Mais pra uma Ela não quer essa alocação De um, dois dias Pra evitar exatamente isso O cara vai alugar Um carro um dia Desse vai Faz uma trilha E tudo Apesar das limitações Contratuais também Que as vezes O cara também Dependendo do acordo Com a alocadora No caso desse meu amigo Como ele contou Ele já explicou Pro cara da alocadora Que quer fazer passeios 4x4 por praia E o cara não colocou Nenhuma restrição Mas Apenas Advertiu Que Caso Fora Em via não pavimentada O seguro não cobre E E E outra coisa Se for Dependendo da alocadora Ela não vai liberar Mesmo sendo uma caminhonete 4x4 Não vai liberar Pra uso Em praia E Você podendo Ainda levar uma multa Se você for fotografado E é isso galera O videozinho de hoje Foi rápido Bate papo legal Com esse meu amigo Vamos Ele disse Quando for andar Vai me chamar Estava programando Os passeios Eu não sei Como é que vai ser Se vai dar certo Eu ir junto Vai depender Do tempo Da disponibilidade E é isso galera Valeu Valeu Um abraço Deixa o like Galera Se inscreve Segue a gente No nosso instagram Arroba Portal Motor E é isso galera Valeu Abração